Antes de começar esse vídeo, vou fazer um vídeo curto para vocês aqui sobre o bairro Maguari. Eu quero mandar aqui um grande abraço para Cátia Galvão e seu esposo, tá? É minha vizinha aqui de muitos anos aqui, eu moro na 72, ela mora na 73, muitos anos que a gente se conhece aqui. E por acaso nós nos encontramos lá no Líder, fazendo umas contas lá, encontramos com ela, batemos um bom papo lá, um bom papo daquelas antigas e agora sim, eu estou mandando aqui um abraço para ela e ela se inscreveu também no meu canal, muito obrigado, tá bom Cátia? Um abraço para você e um beijo e para o seu esposo também, Deus abençoe vocês, tá bom querida? Segue o vídeo aí pessoal, vamos lá! Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Hoje eu me encontro em Belém do Pará, exatamente aqui na cidade de Ananindeua, né? Município de Ananindeua. E eu vou filmar aqui um pedacinho, eu estou caminhando, vou filmar aqui um pedacinho para vocês dessa obra maravilhosa que o prefeito fez aqui de Ananindeua. Não estou puxando o saco dele não, mas olha, ele fez uma obra aqui. Isso aqui tudo era uma imundiça, tudo isso aqui, ó. Isso aqui também, ó, tá vendo? Deixa eu, eu vou inverter agora aqui a posição para filmar melhor para vocês, dar uma olhadinha, tá bom? É um vídeo rápido e curto que eu vou fazer aí para vocês, tá bom? Só um minutinho, eu vou inverter aqui. Agora, tá aí, vamos lá. Gente, olha aqui, isso aqui, isso aqui era horrível isso aqui antigamente. Para a gente passar aqui em cima, não passava. A gente tinha que passar pelo meio da rua. Agora fizeram isso aqui, olha que coisa linda, cheio de garça, olha. Ei, meu filho. Olha que lindo que ficou isso aqui, ó. Muito bonito, ó. Vamos filmar agora mais aqui para frente, tá vendo? Isso aqui é um canal, né? Esse canal, ele vem de longe, esse canal. Ele desemboca aqui, tá aqui, ó, sai aqui, tá vendo? É água de esgoto, água suja mesmo, água de rua. Tá vendo? Aí. E essa vem de lá, ó. Vem dali, ó. Vem desse outro gapó aí, ó. Então é isso aí, pessoal. Ali em frente é um condomínio que tem. Foi feito há pouco tempo também. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, as rodas que estão pedalando. Ih, sai, que bom. É isso aí, pessoal. Para prosseguir, vamos embora ver, ó. Aqui já ficou ruim, ó. Aqui é assim as obras, olha aí, ó. Já caiu a calçada, tá vendo aqui, ó. Já caiu aqui a calçada, não tem mais. Tá aí, ó. É assim as obras aqui, ó. E botaram isso aqui, a gente tem que passar pela rua. Tem que passar pela rua porque não tem como. Então agora vamos ver o que é isso aqui. Se vocês fizeram um parque, fizeram alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver onde é a entrada aqui. Acho que é muito bonito, né, pessoal? Bora ver. Bora ver onde é a entrada disso aqui. Vamos lá, dá um tempo aí, pessoal. Ó, vamos lá. Tô filmando aqui, mas, pessoal, tô meio cabreiro. Porque aqui não é igual em Vitória. Não sei o que é isso aqui. Vamos ver onde é a entrada disso aqui. E aí, pessoal, passando de bicicleta. Que legal, hein, cara? Projeto lindo, hein? 7 de junho, sessão 16h40. Não tem nada aqui. Vamos ver onde é a entrada aqui, pessoal. Só um minutinho. Volto já, tá? Essa aqui é a Avenida Cláudio Sander. Sander. É onde eu tô procurando também o endereço aqui da nossa igreja. Igreja Perbiteriana. Tá certo, pessoal? É isso aí. Vamos lá. Tô chegando aqui agora, na entrada, né? Olha, ficou muito lindo isso aqui, gente. Isso aqui não era assim, não, hein? Muito bonito mesmo. Muito lindo. Bom dia. Olha como que foi isso aqui, gente. Isso aqui era um matagal enorme. Isso aqui, grande. Aqui fica o Teatro Municipal de Ananindeu. Não sei se dá pra vocês verem. Tá ali, ó. Teatro Municipal. Até isso tem, que não tinha aqui. Vamos entrar aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Ah, tá aqui, ó. Parque Cultural. Vamos ver aqui. Não sei como é que é a entrada disso aqui, né? Vamos ver o que é que precisa pra isso. Ah, tem segurança. Vai dar pra filmar. Legal. Tá aqui, gente. Olha. Parque Cultural. Parque Cultural. Vila do Maguari. Que legal. Que bacana, hein, gente? Vamos ver aqui as normas. Aqui, ó. Norma de Recurso. Ah, aquelas normas que tem. Proibido isso, proibido aquilo, entendeu? Tá aqui, ó. Tô aqui no... Tô aqui na mídia também. Alô. Uh! É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos conhecer isso aqui. Vamos ver o que tem aqui, gente. É muito grande. Que bonito, hein? Bom dia. Tem como para eu filmar aqui, pai? Tem? Tá bom. Muito obrigado. Deus abençoe, tá bom? Tenha um bom dia. Tá bom, querido. Isso aqui, essa passarela, sai para onde, pai? Vai ao redor e volta aqui mesmo. Ah, e volta para... Ah, tá bom. Tá ótimo. Obrigado. Pode subir lá. Ah, pode. Tá bom. Obrigado, querido. Eu estava vendo sua bicicleta ali, mas pode caminhar, né? Tá. Olha, gente. Bom, hein, cara? Cara, que passarela que eles fizeram. Coisa linda que eles fizeram aqui, gente. Olha aqui. Isso não tinha aqui, não, gente. Olha aí. Quando eu fui embora em 2022, aqui é o teatro municipal, tá vendo? Muito lindo. Cara, não tinha. Esse prefeito é um médico, é um doutor. Ele era aliado ao governador. Agora parece que ele saiu fora do governador. Entendesse? Ah, é o prefeito Daniel Barbosa. É o médico. Ele tem o consultório dele, tem tudo dele. Tá aqui, ó. Estado do Pará, prefeitura de Ananindeua, teatro municipal de Ananindeua. Doutor Daniel Barbosa Santos, prefeito de Ananindeua. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vamos lá. Vamos ver como é que é essa rota aqui. Tá aqui, ó. Mapa do parque, ó. É o mapa do parque, tá aí, ó. Muito bonito, né? Olha só. Cara, que coisa linda que eles fizeram. Ele tá de parabéns aqui, olha. Pra gente vir pra cá sentar, caminhar. Olha que coisa linda. Vou ver agora aqui. Vamos dar uma olhada aqui como é que sobe nessa passarela. Fizeram uma caminhada. A caminhada foi por cima, gente. Não foi, como é que se diz, é pelo chão, a pista, tem pista pelo chão, que é pelo que eu tô vendo, e tem também a pista por cima. Bom, deixa eu ver pra onde eu vou começar, pessoal. Eu vou começar. Olha aqui, gente, os bancos bacanas, bonito, né? Que legal, né? Aqui também tem, olha, um tipo, parece um restaurante também, gente. Olha que legal isso aqui, bom, hein? Muito lindo, cara, esse parque. Ali também tem uma malhoca também, sorvete e café também. Tá ali. Olha só, muito bonito. Parabéns aí pro prefeito, hein? Então vamos subir por aqui primeiro. Vamos ver. Vamos fazer essa caminhada aqui juntos, gente, vamos lá. Espero que o vídeo não fique muito comprido, muito grande. Manquita, café. Olha que legal, tá aqui, ó. Manquita, café. É, muito legal, gente. Vamos lá. Vamos subir aqui na passarela pra ver onde vai dar isso. Passarela elevada. Então vamos lá, pessoal. Que legal, hein? Vamos entrar aqui. Aí é a estrada que eu vim. Essa aqui é a estrada, é... Avenida Glau... Cláudio... Cláudio Sander. É onde eu vou, no endereço. Aqui, tá vendo, gente? Olha que legal aqui, ó. Isso aqui eu nunca vi em lugar nenhum, olha aqui, ó. Pessoa... A pessoa se pular aqui dentro. Pessoa pura fica pulando aqui dentro. Acho que deve ser pra criança mais isso aqui, entendeu? Ah, que bonito. Ah, tá aqui, ó. Ah, é pra isso, olha aí, ó. Que legal, hein? Desculpa aí. Ah, redário, tá aqui, ó. Muito lindo, gente. Coisa que... Pera, só o Daniel pra fazer isso mesmo, né, meu patrão? E olha, eu vou te contar, bicho. Que coisa que... Não existe aqui. O meu estado não tem um negócio desse, não. Vitória. Vou recomendar lá esse rendário lá. Vou subindo agora aqui a passarela. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos ver essa passarela, até onde ela vai. Eu vim ali por debaixo, pelaquela pista, onde o pessoal tá correndo. Bom dia, bom dia. Olha, vai sair na mídia, hein? Bom dia, bom dia. É a primeira caminhada que eu dou em passarela. Ficou muito bonito mesmo isso aqui. Muito legal, hein? Bom dia. Aqui do lado, vocês podem ver, tá vendo aqui? É o riozinho que vem. Esse riozinho aqui, ele vai sair lá no rio, no rio grandão. No rio grande, não sei se é o rio Maguari, parece, não me falha a memória. Parece que vai sair lá no rio Maguari. Vai desembocar lá. Bom dia, bom dia. Tá vendo aqui, pessoal? Olha que coisa aí. E aqui tem barco também, ó. Sai barco, ó. Tá aqui, ó. Tem um portozinho aqui, ó. Quando a maré tá cheia, quando a maré tá cheia, esses galpões, galão que estão ali debaixo da passarela, eles sobem. Eu vou ver se eu vou até lá filmar depois lá. Olha que garça linda ali, gente. Quando a maré sobe, isso aqui deve ficar lindo. Saudações, Tricorô, meu amigo. Olha o que tava escondido da gente. Nunca quem quer saber que esse riozinho ia embora pra lá. Se dá lá no rio Maguari. Isso quando estiver cheio, deve ser mais tarde. A maré tá subindo. Isso deve tá lindo demais, gente. Talvez eu vou vir aqui filmar isso aqui à noite. Mais tarde. Então é isso aí, pessoal. Tá aqui, tá? Tá vendo aqui, ó. Aqui tem mais uma... Aqui tem mais uma descida. Tá vendo aqui? Eu não sei. Acho que aqui deve dar... Deixa eu ver onde vai sair essa descida. É. Essa descida sai aqui embaixo. Ali assim. Então vamos lá. Vamos seguir aqui a passarela pra ver onde vai sair isso aqui. ali tem mais um lanche também, ó. Mais uma... Pra você lanchar. Gostando daqui. Tem muita segurança aqui dentro. Que bom, gente. Muita segurança. Ali que posso filmar tranquilo aqui dentro na área. Muito legal mesmo. Muito bonito. Olha que lindo. Na volta eu vou tirar umas fotos. Vou filmar primeiro. Caramba, aqui, olha aí. Ih, rapaz, aqui. Será que pode? Ah, tá fechado, gente. Olha aqui. Comece a dar o nome disso. É pra poder a pessoa atravessar, né? Olha por cima. Olha que legal, gente. Vai, vai, vai. Vai sair lá do outro lado. Bacana, que legal. E bom dia. Bom dia. Estamos agora de novo dando a volta na passarela, na descida. Aqui continua aquele riozinho que vai sair lá, desemborcar lá no rio Maguaria. Bom dia, senhora. Bom dia. Gente, que área linda, bonita, cara. Estava tudo abandonado, hein? Olha que ponto turístico que ficou agora aqui pra Anindeu, gente. Muito bonito mesmo. Olha que lindo. Olha aí. Muito bonito, né? Bom dia. Muito lindo, pessoal. Tá aqui, ó. É só que tá fechado, senão eu já ia aprontar aqui uma arte aqui, ó. É, tá fechado, tá vendo? Os pneus. Olha aí. Cara, que legal mesmo, hein? Olha só. Que ideia que esse cara teve, hein, cara? Olha que projeto, hein? Aqui valeu a pena o IPTU que eu paguei da minha casa. Bom dia. Valeu a pena o IPTU. Esse ano eu paguei 547 de IPTU, gente, lá no meu imóvel. Que chega aqui em Anindeu. Ah, de novo. Agora você filmara de novo. Bom dia, bom dia. Deus abençoe. Tá vendo, gente? Olha só, cara, que coisa, hein? Pra tu atravessar isso aqui. Será que atravessaria? Olha aí. Caramba. Aí, para ali, vai pro pneu. Aí, vai pro tubo. Caramba, é muito. Olha aí. Vai pro tubo. Caramba. Muito lindo mesmo, pessoal. Olha, parabéns aí pro prefeito e doutor Daniel. Teve coragem de fazer esse investimento aqui. Esse investimento valeu. Que é pro bem da saúde do povo, né? Passear, caminhar, andar de bicicleta, sentar aqui com a família, cheio de segurança, sem problema nenhum. Que bom. Parabéns mesmo. Então, é isso aí. Se eu puxar saco dele, não, eu não sou mais, comigo não tem mais nada de negócio de torcer pra ninguém, não. Eu tô torcendo agora só pra Jesus. Agora isso aí acabou. Mais nada. Saudação, estricolor. Bom dia, bom dia. Então, é isso aí, pessoal. Opa. Então, tá aqui, pessoal. Oi, querida. Perdão, tá bom? Desculpa. Tá aqui, ó. Base e Aventura. Que legal, gente. Muito lindo isso aqui mesmo, hein? Tá de parabéns aí a cidade. O município. Bom dia. Bom dia. Que legal, gente. Muito lindo mesmo, hein? Parabéns aí, mais uma vez. O povo de Ananindeu, que ganhou aqui um grande parque de divertimento. Olha aqui, gente, que coisa linda. Esses balanços, tá aqui, ó. Esses balanços, olha aí. Balanços, tá aí, ó. Ai, que lindo. Olha aí. Nossa, 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 nossa. Aí, ó. Que lindo mesmo, né? Muito bonito, verão. Que lindo. Não sei. Aquilo ali é pra tirar pressão. Não sei se paga, se não paga. Não sei qual é a onda. Tô com o coração batendo a mil aqui. Não tem nem como tirar pressão agora. Gente, mas é muito bonito, viu? Tá aí, gente. Olha só que lindo, né? Essa é a caixa d'água. Olha aí. Muito linda, né? Ponte Maguari. Tá aí, ó. Muito linda, né? Muito bonito, né, gente? Olha essa imagem. Bom, pessoal, é o seguinte. Esse é o vídeo de hoje, tá bom? Eu tô aqui no município de Ananindeua, em Belém do Pará. Olha, no estado do Pará, tá bom? E eu caminhando aqui pelas ruas de Ananindeua, né? Eu deparei com esse parque novo aqui, né? E vim filmar ele pra vocês aqui. Foi uma grande obra que o prefeito fez, o prefeito Daniel. Uma excelente. Tá de parabéns. Espero que vocês gostem aí do vídeo. É um vídeo rapidinho, curto, pra vocês verem. Fiquem todos, então, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? E até o próximo, se assim Deus permitiu. Tá bom? Um grande abraço e um beijão pra todos. Uh! Esses bancos, eles giram pra posição que você quer. Olha aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Eles giram pra posição que você quer. Se quer ficar assim, fica assim. Se quiser ficar assado, fica assado. É isso aí. Muito interessante, gente. Muito interessante. Se você quer coisa melhor do que isso, gente, olha aí. Olha só, gente. Olha aí. Olha que conforto, gente. Veja aí, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Que coisa linda. Olha aí. Pra você ficar descansando. Passando a manhã ou a tarde por aqui. Tem coisa melhor. Olha aí. Muito lindo, gente. Tem um monte, né? Não é só três, quatro, não. Caramba. Muito bonito. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Tá aí, ó. O grupo de turista. Conhecendo a Nanindeua. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Saudação, Micolô, meu patrão. Bom dia, bom dia. Tá aí, pessoal. Turista, tá vendo? Se você pensa que não tem turismo aqui na Nanindeua, não, é? Tá cheiroso. Tá cheiroso. Vamos ver aqui esse casarão. O que que diz aqui? Isso aqui é um casarão. Cara, eu tô com vontade de terminar o vídeo, mas não dá vontade, gente. Porque, olha, cara, eu tô impressionado com isso aqui. Que coisa linda, hein? Olha, mais uma vez essa caixa d'água agora bonita. Olha aí. Vamos ver aqui, ó. Bom dia, bom dia. Aqui é Curtumes Maguari. Nil com Ciri Sibiá. Meu Deus do céu, agora estourou. Fátima, depois traduz isso aí pra mim, meu amor. Traduz isso aqui, ó. Vê aí no dicionário o que que significa aí. Tá aí. Curtumes Maguari. Isso aqui é entrada, não tem entrada. Tá aqui é um casarão muito bonito, gente, viu? Gente, olha o tamanho dessa árvore. Que coisa linda. Olha aí só. Cara, que coisa. Olha aí. Deixa eu dar uma volta aqui nela, gente. Pra vocês verem. Olha só. Caramba, gente. Olha a estrutura dessa árvore. Deve ter muitos anos. Olha só, gente. Olha aí. Caramba. Aí, ó. Coisa linda, rapaz. Olha só. Tomar um pouquinho mais daqui pra poder. Olha aí. Que lindo, cara. Meu Deus do céu. Olha aí. Isso deve ser muito antigo. Muito antigo. E tava abandonado aqui. Apuí. Tá aqui o nome da árvore. Apuí. Braço forte. Aí, ó. Nome popular. Apuizeiro. Caramba, que lindo mesmo, hein, pessoal? É isso aí. Muito bonito. Agora, saindo do parque, pra mim ir embora. Aqui é a casa da mulher, pessoal. Já não alindeu. Olha que coisa linda, hein? Aqui, ó. Casa da mulher brasileira. Que coisa linda, hein? Parabéns aí. Lindo demais, né? É isso aí, então. Aqui é o estacionamento. O estacionamento aqui é R$6,00. Você paga R$6,00. Não sei se é 3 horas, 4 horas. Não sei como é que é o... Ainda não... Não... Falando nisso, eu vou filmar ali pra dar uma olhada. Vamos lá, peraí. E eu acho também, parece que o prefeito é Paissanduco. Porque aqui, ó. Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do papão da cor azul. Aí, ó. Não sei se é, mas... Tá indicando, hein? Ai, ai, ai. Eu já não gostei já. Olha aí, ó. Horário de funcionamento. Aperte todos os dias de 6 às 23 horas. Tá aí, ó. Permanência, até 2 horas, R$6,00. Até 2 horas. Ou fração... A fração, R$4,00. A diária, R$100,00. Mensal, R$350,00. Até doido, moleque. Como diz o caboclo, né? Não gostei dessa parada, viu, prefeito? Isso aqui tinha que ser gratuito, pô. Pelo menos uma taxa de R$2,00 só. Pô, cara. Não gostei da parada. Vamos lá pra seguir o vídeo. Vamos lá, pra encerrar. Vamos lá.